É o vilão dos fluxos te levando pro mandelão É o DJ proibido, um cara muito importante Puta que pariu Aceita Tô lançando um novo beat aqui no mandelão Eu tô lançando um novo beat aqui no caminhão E a nova onda é fudendo caminhão E a nova onda é fudendo caminhão O novinho é o chofer e pinota com pressão É só botada, pirocada, jada no xereco Tô fudendo com o novinho aqui no caminhão É só botada, pirocada, jada no xereco Pode, pode, soca, soca, que eu sou sua fardinha Descarrega essa madeira aqui na minha Pepequinha 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 É o DJ proibido, um cara muito importante Puta que pariu Aceita Tô lançando um novo beat aqui no mandelão Eu tô lançando um novo beat aqui no caminhão E a nova onda é fudendo caminhão E a nova onda é fudendo caminhão O novinho é o chofer e pinota com pressão É só botada, pirocada, jada no xereco Tô fudendo com o novinho aqui no caminhão É só botada, pirocada, jada no xereco Pode, pode, soca, soca, que eu sou sua fardinha Descarrega essa madeira aqui na minha Pepequinha 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 Pepequi, 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 pepequi